Olá, bebida e direção, deixe essa mistura fora da festa. Essa é a mensagem do Ministério das Cidades para reduzir os acidentes durante o carnaval. A intenção é incentivar o motorista que bebeu a voltar para a casa de carona, ônibus ou de táxi. No Brasil, são mais de 40 mil mortes no trânsito a cada ano. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Marcia Trombieri, assessora especial para assuntos de comunicação social do Ministério das Cidades. Tudo bem, Marcia? Muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com uma coisa importante para o país, para o mundo, que é a questão dos acidentes, mortes no trânsito. Muito agradecido. Bom, eu tenho aqui um dado que assusta. A cada dois dias aqui no Brasil, 240 pessoas morrem no trânsito. O álcool é uma das principais causas? A estimativa que se tem é que, nesses acidentes, cerca de 40% esteja envolvida, de alguma forma, a ingestão de bebida alcoólica. Não é que a gente tenha uma estatística aferida com precisão, mas é um número já alarmante por si. É assim, só por ter essa inferência, que são as constatações dos agentes de trânsito e tal, e já é uma coisa preocupante. Bem, a lei seca está mais rigorosa. Explica para a gente o que mudou na prática. Na prática, o que mudou, em primeiro lugar, é que não adianta não querer fazer o bafômetro. Isso é o principal, porque estava acontecendo muito, bom, agora eu fui pego e tal, e eu não faço o bafômetro. Isso é uma convicção de culpa, né? O bafômetro, hoje, ele é uma forma da pessoa, talvez, sair de uma pena maior. Porque, dentro do limite do bafômetro, se a pessoa estiver dentro do limite, que é até 0,34 miligramas por litro de ar, expelido na hora da conferência do bafômetro, ela não incide em crime. E se passar dessa taxa, ou seja, a partir de 0,35 miligramas por litro, ela já passa, ela já é encaminhada para um processo de inquérito criminal. É um crime de trânsito. E daí, com todas as implicações que tem, a pessoa responde a um processo criminal, que é muito sério. Bom, a pessoa está embriagada, mas se recusa a fazer o teste do bafômetro. Mas o policial tem prova, está vendo que a pessoa não está bem, de repente sente o hálito do álcool, enfim. Isso também vale como prova a partir de agora, né? O testemunho do policial, ou uma foto, isso agora é prova também? Claro. A partir da nova lei agora, a constatação, o agente, o executivo de trânsito que está fazendo a fiscalização, ele tem a prerrogativa de fazer um relatório, que tem um formulario que ele verifica a questão psicomotora, como é que a pessoa está se locomovendo, se ela está cambaleante, se não está, se ela tem o hálito etílico, se ela está falando de forma anormal, né? E fazer uma série de anotações e mandar para a autoridade judiciária. Então, a partir dali, o próprio, e além disso, vários vídeos, fotos, testemunhas, né? Tudo isso coloca a lei de uma forma muito mais efetiva. Dali, a pessoa pode sair diretamente para a delegacia e para responder o inquérito criminal. Agora, por que essa mudança foi necessária, né? A lei anterior estava ineficaz? É, a gente pode até considerar que havia uma certa ineficácia da lei por conta do preceito constitucional, que não se pode criar provas contra si próprio. Então, as pessoas se negavam e, como estava previsto ali, tinha algumas filigranas jurídicas, na questão da quantidade de ar, quantidade de álcool medido pelo etilômetro, as pessoas ficavam com alguma, digamos, alguma faculdade para burlar, para deixar que o processo seguisse de forma diferente, né? Hoje, isso é praticamente inviável, né? Porque se for comprovadamente feitas as provas de embriaguez, se você foi conduzido com provas inequívocas que você estava dirigindo bêbado, isso vai resultar num processo criminal de qualquer forma. Bom, só para ficar claro, o bafômetro continua não sendo obrigatório, mas agora existem outras formas de provar a embriaguez, é isso? Exatamente. O bafômetro, como qualquer outro tipo de exame, ele não é, a pessoa não é obrigatória a fazer, se ela acha que vai gerar prova contra si própria. Mas isso, e agora independe de ter essa prova ou não, porque existem outras provas, né? Essas provas, a constatação das outras provas, vão dar no mesmo lugar. Ou vai ser a penalidade até a multa, ou vai ser a questão do inquérito criminal. Qual é o limite para a ingestão de álcool? Na prática, é tolerância zero, porque o bafômetro, ele só tem 0,04 lá que é permitido, só por uma questão de métrica, porque tem a questão da regulação dos etilômetros, ele pode variar, tem uma margem de erro, digamos assim. Mas a partir daí, tudo é penalizado. Então, beber uma latinha de cerveja, não pode? Não pode. Um golinho de cerveja, não pode? Não, pode beber muitas latinhas, mas desde que não dirija. Desde que não dirija, né? Bom, eu queria que você explicasse para a gente o que é verdade e o que é mito. Por exemplo, muita gente fala do bombom de licor. Você come o bombom de licor, se você for parado numa brite, se faz o teste do bafômetro, pode acusar. Isso é mito? Isso é verdade? É verdade e é mito. É verdade que se você acabou, no ato, você acabou de ingerir o bombom, naquele momento, realmente o bafômetro acusa. No caso, no teste que nós fizemos no Ministério, acusou 0,05 miligramas. Em seguida, em 10, 15 minutos, já não tem o bafômetro feito novamente, não constatou mais nada, zero de álcool. Tanto no enxagante, quanto no bombom de licor, quanto nos fitoterápicos. Então, se a pessoa quer... A fiscalização já está pronta, já está atenta para dar uma segunda chance. Já o álcool, o álcool da bebida, a bebida ingerida, ele não sai com esse tempo. Nós fizemos um teste, por exemplo, com a latinha de cerveja. Lá tinha 300 ml, 300 ml, quase uma long neck de cerveja. A pessoa bebeu e depois de 25 minutos, ainda constava 0,12 miligramas por litro de ar. Isso, na verdade, não caracteriza crime, mas já caracteriza a multa de R$ 1.915,40, além da suspensão da carteira, da habilitação por um ano e a retenção do veículo. Já acontece isso. A vodka, por exemplo, que foi uma dose mais ou menos de 100 ml, uma dose normal, ela, depois de 25 minutos, ela ainda acusou 0,05 miligrama por litro, que também cairia na mesma multa. A taça de vinho, uma taça que não é aquela taçona, uma taçinha média, com a gestão dela, depois de 25 minutos, ela ainda acusou 0,10 ainda também. Então, ela também, se a pessoa tivesse bebido e saísse em até 25 minutos, ela poderia ocasionar a multa e a retenção do veículo, a suspensão de dirigir. No caso, isso também, os médicos têm recomendado, especialistas, que, assim, depende do metabolismo de cada pessoa e o melhor mesmo é não beber e dirigir. Vindo a pagar multa, né, de quase 2 mil reais. O brasileiro se intimida com esse valor da multa mais pesado? Olha, eu vejo mais os comentários. Nós temos na nossa página do Facebook, facebook.com.br, Parada pela Vida. Eu, lendo os comentários, eu acho a população muito mais preocupada com essa multa, de 1915, 1940, ou se for na recidiva, 3830 e 80, muito mais preocupada com isso do que a questão criminal, a questão do envolvimento no processo criminal. Então, eu fico, olha, com uma certa preocupação, a nossa campanha vem justamente para chamar a atenção disso. Olha, isso é uma penalidade, a questão da coerção é importante para mudar o comportamento, mas não é o mais importante. O mais importante é você ter a consciência no trânsito e se preocupar também que a penalidade é muito grave. A pessoa que vai responder ao processo, ela fatalmente vai ficar com aquela, digamos, mancha ali, né, de que mesmo que ela pague a fiança, ela está ali registrada que ela está respondendo um crime, vai ter, talvez, que contratar advogado. E para o resto da vida tem isso, né, Hernando? Fica muito mais caro que a multa. Sim. Então, as pessoas têm preocupado muito com a multa e eu acho que elas deviam se preocupar mais com a vida dos outros, assim. Não num sentido mais literal, mas com a preservação da vida no trânsito. Já dá para perceber mudança na redução de acidentes, no comportamento do motorista? Olha, no caso das multas, realmente aumentou muito, porque a fiscalização também intensificou. Quando se fala em parar do Pacto Nacional para a Redução de Acidentes, são várias frentes de atuação. Uma delas é essa legislação, que está ficando cada vez mais rigorosa, né, como também pactuados os entes federativos, aí os estados, os DETRANS, as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal, todos esses estão pactuando a ação intensiva de fiscalização, né? O que a gente pode, o objetivo é chegar no final e ter isso, como hoje todo mundo usa cinto praticamente, né? Então, criou-se a consciência de usar cinto. Precisou muita multa, precisou muita campanha, precisou muita ajuda da mídia para falar. E isso hoje já é uma coisa difícil de se ter uma multa por falta de cinto. E bebê tem que ser a mesma coisa, bebê e dirigir é uma coisa totalmente incompatível, né? Quando as pessoas tiverem consciência, esses números vão reduzir muito, né? Porque existe outra frente ainda trabalhando na questão da punição no caso da ocorrência de acidentes. Porque hoje existe uma penalidade que os especialistas entendem, e o governo está trabalhando a favor disso, de ter uma penalidade muito maior. Então, se além de você não respeitar as regras e não temer as penalidades da multa e do processo criminal, ainda matam a pessoa embriagada, então você vai ter, daqui a algum tempo, eu acredito, bem, um tempo não muito distante, a gente vai ter uma punição bastante severa para isso. Bom, vamos falar agora da atuação agora no Carnaval. Como é que vai ser? Vai ser fiscalização, vai ser ostensivo, forma educativa, como é que vai ser isso? Olha, nós vamos ter as duas frentes. O ano passado, no final do ano passado, o Ministério da Cidade distribuiu um milhão de bafômetros para as equipes educativas dos DETRANS, justamente para essas oportunidades. Para mostrar para as pessoas, o bafômetro educativo, ele não tem o fim punitivo. Então, que estão nos bares, nos pontos de concentração, então as equipes educativas vão chegar e testar, e falar, olha, você está apto, você não está apto a dirigir. Porque as pessoas falam assim, ah, tomei um pouquinho. Então, o bafômetro educativo, ele indica, ele tem a medição aferida pelo inimetro, igual o etilômetro, ele só não serve como punitivo, ele não é para fiscalização. Do outro, no mesmo tempo, vai ter também as ações punitivas. Em vários estados, que a fiscalização aí é questão dos estados, já estão programadas as blitz em pontos estratégicos, e que aí a pessoa vai responder pelos atos. Bom, o carnaval é o feriado com maior movimentação nas rodovias, né? Existe alguma região que preocupa mais, algum estado que preocupa mais, que tem mais acidente? Existem justamente os estados que têm uma malha viária maior, né? Que é o caso de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, porque ali, como esse tempo também costuma chover muito, então as pessoas têm uma preocupação especial com esse, e mais sete estados de grande fluxo também, né? Vamos incluir aí Salvador, que é um fluxo, Recife, Olinda, Rio de Janeiro, capital e mais algumas cidades do interior de Minas, onde o carnaval, vamos dizer, a festa é maior, né? Então há uma preocupação com o deslocamento. No ano de 2011, nós tivemos 216 óbitos nas rodovias federais. E depois, no ano de 2012, já com as campanhas, já acontecendo, houve uma redução de 18% no número de óbitos nas rodovias federais. Nós esperamos ter uma redução também, né? Se um aumento da consciência maior, né? Mas isso depende de vários fatores, né? Outros intervenientes, como até a condição climática, se favorece, não favorece. Mas a expectativa é que a cada ano nós tenhamos uma redução para justamente acabar. Os 216, basicamente, é quase o que aconteceu lá na tragédia de Santa Maria, né? Acaba o carnaval, só nas rodovias federais. Mas que isso, se juntar as estatísticas dos estaduais, vai dar um número... Normalmente, as federais correspondem a 20% do total, né? Então, certamente, terão mais de mil mortes no carnaval. Bom, para a gente encerrar, qual é o recado, então, para o motorista e para o folião? É, para deixar essa mistura fora da folia, realmente, né? Misturar alegria com diversão e... É porque o Brasil é um país festivo. Eu também gosto de beber, eu gosto de beber minha cervejinha, tudo, mas eu vou beber, eu pego um táxi. Nós temos um aplicativo que está na nossa página, no Parada pela Vida, que é um aplicativo onde tem táxi aqui, se a pessoa chegou, acho que não está em condições, ela clica ali e aparece um telefone do ponto de táxi mais próximo. Existem os amigos, né? Tem que ser um amigo da vez para ajudar e as pessoas têm que buscar adaptar a nossa cultura festiva e as nossas festas com... Segurança, né? Com segurança e menos tragédia, né? Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Estamos à disposição. Bom carnaval. Vamos tomar cervejinha sem dirigir. Tá certo, obrigada. Outras informações na página do Ministério das Cidades. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.